E aí pessoal, hoje estamos com um desafio um pouquinho mais difícil e eu quero ver se vocês conseguem. Você tem que chegar até o final desse vídeo sem sentir raiva ou ficar puto com alguma coisa. E se você pular o vídeo, acelerar ou ir direto pro final, você perdeu, tá? Tem que assistir o vídeo inteiro e todos os segundos desse vídeo. Enfim, boa sorte e se você conseguir, deixa aqui o like e já se inscreve e deixa algum comentário também pra gente saber. Tchau, tchau. Tchau, tchau.